Vocês gostam de novela? Posso desabafar? Posso desabafar? Não, eu não contaria essa história só pra desabafar porque eu tô puto, é porque eu achei ela muito engraçada Muito engraçada e é um cuidado que eu quero que vocês tomem se um dia vocês passarem por uma situação semelhante a minha Pra que vocês já estejam preparados É uma treta da Vivo aqui e de transferência de internet Vou tentar não ser prolixo e falar o mais rápido possível Tô aqui em São Paulo, tô despachando as minhas coisas pro Sergipe E aí eu liguei na Vivo e eu dependo da internet pra trabalhar E eu falei, então, eu preciso fazer a transferência da internet E como a empresa é uma empresa nacional, eu só quero que vocês transfiram de São Paulo pra Sergipe Eu preciso que desliguem no dia 16 e que liguem lá por volta do dia 20 Beleza Como aqui tem Vivo Fibra de 100 MB e lá não tem Vivo Fibra, eles têm um cabo de 50 MB O que aconteceu? Rolou um cancelamento da minha internet velha e uma solicitação de uma nova internet lá E até aí tudo perfeito Eu descobri que tudo relacionado ao cliente de São Paulo foi simplesmente pagado Eu precisava muito da internet até o dia 16 Até o dia 16, até amanhã Ou depois de amanhã Não, até amanhã, pelo menos até o dia 15 Eu precisava muito, por quê? Porque tinha uma conferência que eu precisava participar, escutar o que tava sendo dito Traduzir pro português e ajudar a minha aluna a traduzir pro inglês Caso ela não conseguisse construir alguma coisa Eu precisava de uma internet perfeita Porque qualquer coisa que eu perdesse ia prejudicar muito a qualidade do trabalho Cheguei do Sergipe hoje e em casa já tinham desligado a minha internet Eu falei, caralho Liguei lá na Vivo desesperado e falei Então, eu solicitei o desligamento da internet no dia 16 E hoje, dia 14, já tá desligado O que eu preciso? Que vocês, pelo amor de Deus, religuem e desliguem depois de amanhã E já que não veio nenhum técnico, não levaram modem, não mexeram no cabeamento Eu só preciso que liguem aí A menina solicitou o meu CPF cinco vezes Eu repeti o meu CPF cinco vezes Aí ela se irritou e falou assim Senhor, é o CPF que consta na sua fatura E aí eu falei assim Essa lâmpada, ela desliga e vocês vão ficar no escurinho E até... Tô com preguiça de mexer nisso, gente Ela me acusou do meu CPF estar errado E ela falou Senhor, é o CPF que consta na sua fatura E eu falei Então, na minha fatura custa o meu CPF E eu estou te dizendo o número do meu CPF Então não tem como estar errado Então, mas eu não tô conseguindo localizar E aí descobrimos que o meu... Todo o meu histórico de cliente anterior a essa data Tinha sido cancelado No momento em que eu solicitei desligamento E que a única coisa de falso na H que existia na Vivo Era um cliente que mora no Sergipe solicitando uma ligação lá De internet lá Eu falei Cara, lascou e lascou muito Ela falou O que eu posso fazer, senhora? Criar um novo cadastro seu E aí eu posso fazer uma solicitação do religamento Eu não entendi Mas eu falei Ok Não, não falei ok Eu falei Deixa pra lá Eu vou ver o que eu faço E eu encerrei a ligação Ela me ligou de volta É... Insinuou Que eu tinha desligado o telefone na cara dela E falou Eu posso fazer um cadastro seu, novo E aí eu ligo a internet pro senhor Por dois dias Eu falei Ok Ah... Tá vendo como a gente precisa investir em educação mesmo Porque é a salvação do nosso país É... A menina precisava de três coisas Do meu CPF Do meu CEP Com o qual ela localizaria o meu endereço Com rua, cidade, bairro E aí eu só precisaria dar o CEP e o número da casa É... E precisava do meu nome completo Basicamente ela precisava disso E nós levamos vinte e três minutos Pra que ela conseguisse registrar o meu CEP É... É... Preencher o endereço É... Pra que eu desse o meu nome É... Número de telefone de contato e tudo mais Levaram vinte e três minutos Quando ela terminou É... Ela me fez esperar mais um pouco E aí ela falou Senhor Eu já preenchi aqui a solicitação Do religamento da sua internet É... E ela será religada em três dias úteis E eu não consegui ter raiva da menina Porque era uma pessoa extremamente simples E eu acho que é muito feio por parte da Vivo É bonito dar oportunidade a essas pessoas Mas é muito feio por parte da Vivo não Dar o mínimo de treinamento Pra que uma pessoa consiga Se ela não consegue resolver o problema Que ela pelo menos consiga encaminhar Pra alguém que consiga É... Pedir desculpa pela minha grosseria Desliguei o telefone na cara da menina Desejei uma boa noite pra ela É... Ela me ligou de volta Porque era importante pra ela Que eu fizesse a... 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 A avaliação do atendimento É... Eu decidi me poupar de preencher isso Porque esses cinco seriam injustos Um ferraria a vida da menina Eu simplesmente desliguei É... E não atendi quando ela me retornou a ligação E aí eu liguei pra minha aluna Desolada Eu falei Estou desolada Tem uma péssima notícia pra te dizer Eu preciso estar em casa amanhã Porque tem... Terá um caminhão de mudança Despachando as minhas coisas pro Sergipe E eu não tenho uma conexão boa de internet Na minha casa Mas... Então eu não poderia prestar o serviço Que eu te prometi E ela... Disse Fausto Você não sabe A reunião foi adiada Então assim O que vocês têm? Vocês têm uma tragédia Com um final feliz Mas só foi final feliz Por intervenção divina Nesse caralho E se não fosse Eu estaria muito puto É... E assim Isso faz com que eu questione O investimento das empresas em sistema E em treinamento de funcionário E esse é o tipo de demanda Que a gente fica tão puto quando acontece Que a gente só conta pros amigos E não... E não... Direciona isso à empresa E não exige da empresa Um posicionamento Pra que esse tipo de coisa não aconteça mais Eu vou encaminhar isso à ouvidoria da Vivo Não porque eu espero ser restituído Ou ser indenizado de alguma forma E não porque eu queira ferrar a vida dessa menina A última coisa que eu quero na minha vida É ferrar a vida de uma menina Que não tinha condições de fazer melhor do que ela fez É... Mas eu acho que a empresa tem que investir sim Em um sistema decente Já que ela se diz Quando eu falei A Vivo é uma empresa nacional Eu fui corrigido pelo cara Que me vendeu a internet no Sergipe Ele falou A Vivo é uma empresa multinacional Porque quando eu disse Eu não sei se vocês são separados por estado É... E ele falou Não A Vivo é uma empresa multinacional Então bastaria uma transferência E aí eles apagaram todo o meu registro Todo o meu histórico Simplesmente porque eles não tinham o mesmo produto Isso não é falha humana Não é falha da menina que me atendeu Isso é uma falha de sistema E é uma falha medíocre Que poderia ser solucionada Com o mínimo de investimento E aí assim Com um pouco de... De... De fé No investimento Na melhora Na melhoria da mão de obra dela Se o sistema De ensino desse país É uma porcaria Se o ensino fundamental e médio Faz com que As pessoas saiam semi-analfabetas Da escola Que pelo menos as empresas Que os contratam Trabalhem um pouco Na correção da educação delas E que ao invés da gente ficar lutando Por outras medidas Que a gente não ache Que investimento em educação é banal Na verdade educação É a única coisa que a gente Que pode nos dar esperança De salvar esse país Porque com educação A gente consegue direcionamento Com comunicação Com isso a gente consegue Melhorias Com isso a gente consegue Construir alguma coisa Para a nossa própria vida Se você não consegue Anotar um CEP de uma pessoa Se você não consegue Anotar o CPF de uma pessoa E se você não consegue Identificar um problema Do sistema Do sistema Se você não consegue Segurar um telefone Grudado no vidro Do seu carro Aí o país não vai pra frente Amém